Música Terceira turma do STJ decide que recisória não pode alegar prescrição que não foi discutida na ação original. No caso analisado, um condomínio no Paraná entrou na justiça contra o morador por causa das despesas condominiais que não foram pagas. O homem foi condenado ao pagamento de 46 mil reais referente ao período de dezembro de 2004 a março de 2010. Mas depois de todas as possibilidades de recursos do processo encerradas, o morador entrou com uma ação recisória. Queria desfazer a sentença e alegou a prescrição do crédito. O Tribunal de Justiça do Paraná negou esse pedido e o recurso especial chegou ao STJ. A terceira turma também deferiu. O relator ministro Marco Aurélio Belizzi ressaltou que não é possível questionar a prescrição que não foi alegada na ação originária. A tese da prescrição foi desconsiderada justamente pelo fato do recorrente não ter suscitado a questão no momento oportuno, ou seja, antes da ocorrência da coisa julgada. É importante destacar que se houvesse a prévia deliberação sobre a prescrição, essa questão poderia perfeitamente justificar o ajuizamento da ação recisória. Legenda Adriana Zanotto